Música Vai lá, vai lá, vai lá Baze, Baze, Baze Ah não, Baze Ah tá desesperado Baze Segura a cabeça do homem Baze Acho que ele tava fingindo, hein Ai, o que que aconteceu? Baze, você tá bem? Eu tô salvando ele Por que você tá tomando? Calma Tô no jogado na cara do menino Nossa, eu senti um negócio diferente Tava tão doce Algo assim, inexplicável Por que que tá falando aí, boy? Eu não sei Eu senti, sabe, uma paixão platônica Assim, um negócio que bateu no peito Você sabe que foi o Taquemich que te salvou, né? É verdade Como assim? Ele me salvou da onde? Aonde que eu tava? Ele chegou assim Você vai Fez assim, ó Eu senti um beijão assim Eu senti um beijão doce de língua A língua entrou assim, cafungou até a goela Deu uma coceira Deu uma coceira Ele tava sonhando Ele tava sonhando Foi ele? Porra, só isso, cara Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não gostei Você viu que não pode ter nem a língua aí, meu? Eu não gostei Foi só... Eu não vi nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Eu só vi o sacanagem Eu só vi você Você viu o bate? O bate tava assim, ó Fazer aqui pra você O bate tava assim, né, ó Olha lá, não O bate tava assim, ó Eu tava assim Aí o Takemichi Você tava assim Aí o Takemichi chegou assim Você, ó Pegou a bunda Pã Sabe? Cara Aí botou o próximo Eu senti uma sentada assim mesmo Uma encaixada Bem sensacional Eu acho que foi a melhor experiência da minha vida Eu não gostei, cara Eu não gostei Não, eu não gostei É verdade O bate não gostou Não gostei Também não gostei Não gostei Achei isso aí uma puta falta de respeito comigo Porque eu que eu saiba A galera pra salvar as pessoas Ele não fica sentando no pau do cara E nem dando um beijo de linguagem É verdade É verdade É verdade É verdade Não é assim que salva Não é assim que salva Sem falar que o cara tava fingindo Tava fingindo Eu vi ali Eu tava fingindo o quê? Eu não tô lembrando de nada Que que cês tão falando Mano, eu só lembrei do beijo doce Da linguada na goela E da sentada no peru do pai Eu tô atuando o quê, tio? Tentei salvar tua vida Mas eu tava passando mal? Eu não lembro o que aconteceu comigo A minha última lembrança É que eu vim e fiquei sentado aqui na piscina Preciso ter uma conversa com o pivete aqui Rapidão Vem aqui, pivete Que parada foi essa que aconteceu? Eu não sei então A gente chegou lá O chifre foi te dar lá a vitamina de banana Aí voltou todo mundo Aí quando eu chegamos lá A gente não te viu lá E você tá aí bastado Será que eu me afoguei com a vitamina de banana E o leite de macho Que tava naquela mistura? Ô boi Agora tu tem uma conclusão difícil pra mim Que eu não sei Não sei não Vou falar a verdade